5 brasileiros que fizeram fortuna do zero antes dos 30 anos Em primeiro lugar, o Enderson Nunes Aos 26 anos, o Enderson Nunes é um dos jovens mais ricos do Brasil quase 10 anos depois de seu primeiro vídeo viral O comediante tem uma fortuna suficiente para ostentar uma vida de luxo e ainda ajudar muitas causas sociais Além de faturar dezenas de milhares de reais com a reprodução de seus vídeos no YouTube Enderson faz publicidade para marcas como Guaraná Antártica, Santander e Oi Em segundo lugar, Bianca Andrade Conhecida como Boca Rosa tem 28 anos e começou a chamar atenção na internet aos 16 anos por usar um batom rosa que fazia muito sucesso na época Sem dinheiro para comprar o batom original, Bianca começou a dar dicas de produtos mais populares que se assemelhavam aos comercializados por grandes grifes As dicas da influenciadora passaram a alcançar muitas pessoas e os trabalhos como maquiadora e influencer surgiam cada vez mais Em 2017, foi convidada para ser colunista do programa É de Casa Em outubro de 2018, lançou uma coleção de maquiagens com a marca de cosméticos Paiô, chamada Boca Rosa Beauty by Paiô e em seguida lançou uma linha de produtos para cabelo, Boca Rosa Hair, em parceria com a Cadivel Hoje sua empresa Boca Rosa está com uma previsão de fechar o ano de 2022, com um faturamento de 160 milhões de reais Em terceiro lugar, Carlos Magno O advogado e investidor Carlos Magno de 26 anos trabalhou como garçom e entregador de panfletos até se formar na faculdade de Direito Quando começou a fazer sucesso na internet com seu programa preparatório para o exame da OB, o Direito com Carlos Que lhe rendeu milhares de seguidores e faturou em torno de 3 milhões de reais apenas com a venda de materiais de estudo em 3 anos Hoje, longe da advocacia, Carlos trabalha com investimentos nas bolsas de valores do Brasil, Estados Unidos e criptomoedas Com o seu método próprio, ele multiplicou seu patrimônio e vive de lucros e dividendos nas bolsas de valores e venda de conteúdos educacionais na web Carlos se tornou referência no segmento de investimentos e suas dicas de ativos para investimentos atrai milhares de investidores em busca de informação Em quarto lugar, Carlinhos Maia, hoje com 31 anos de idade, foi o primeiro brasileiro a atingir a marca de 2 bilhões de impressões no Instagram E por isso já chegou a receber 6 milhões de reais por uma única campanha publicitária O humorista faz sucesso nas redes sociais com histórias dos mais variados tipos que geralmente envolvem sua família, amigos, funcionários e fãs Ele tem um jatinho avaliado em 7,5 milhões de reais e compartilhou com seus seguidores, um sonho realizado, disse ele em uma de suas postagens E em quinto lugar, Felipe Tito O empresário paulista se tornou milionário aos 28 anos e hoje aos 36 anos, entrega mais de 300 pessoas em 8 empresas diferentes Ele estreou como ator em 2005 em Malhação da TV Globo e também esteve nas novelas Amor à Vida e O Outro Lado do Paraíso Mas não foi exatamente na TV que Felipe ficou rico O ator empresário usou a repercussão de seus trabalhos na TV para impulsionar negócios dos mais variados tipos Em uma live recente, Tito revelou como contou a família sobre o primeiro milhão na conta A primeira vez que eu olhei minha conta e tinha mais de um milhão de reais, eu tinha 28 anos Foi em 2014, eu armei um jantar com a minha família e ninguém sabia o que eu estava comemorando Não é pelo dinheiro, é por colher o que eu plantei, pensar que tá dando certo, disse o ator na live A primeira empresa de sucesso do ator foi o Centro Esportivo BD Best Em seguida, vieram o estúdio de tatuagem Shibuya Tattoo e a agência de talentos Titanium Ele também se tornou garoto propaganda de mundas